Saudações galera do canal Flog Rock, aqui quem fala é Pabllo Sato e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Vamos conferir uma gameplay de um jogo, isso mesmo. Para quem não sabe, recentemente um fã divulgou um jogo relacionado à banda Red Hot Chili Peppers. Ele fez um jogo baseado no videoclipe da música Californication. Sim, aquele videoclipe de mais de 20 anos atrás, que foi inspirado nos videogames da época, dos jogos, e que faz uma crítica ao Hollywood. Para quem assistiu o videoclipe na época, sempre sonhou em jogar aquele jogo, para ver se tinha realmente um jogo relacionado ou parecido. Na época, se eu não me engano, a gente só tinha o Driver e o GTA também estava surgindo, e era o mais próximo que a gente tinha. Tinha o Taxi Driver também, do Mega Drive. Então, só agora há mais de 20 anos que temos algo parecido com o videoclipe. E está bem nostálgico esse jogo, eu confesso para vocês que já conferi, é um jogo bem simples, mas ele está bem nostálgico. Lembra muito aquela época, no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Lembrou muito a minha época quando eu jogava o Playstation 1. Então, vamos conferir. Aqui, logo de início, já temos a seleção do jogador, a seleção do player, que é basicamente os músicos da banda. Deixa eu voltar aqui. Está bem igual ao videoclipe. Está muito da hora. E eu testei também com os outros jogadores aqui, não tem diferença nenhuma, só muda o sprite mesmo. E o gráfico é desse jeito mesmo, é bem Playstation 1. Vou jogar com o Flair, selecionar aqui. E sobre a música, galera, realmente não tem, tá? Tem aqui a opção de selecionar a música, selecionar o player, mas tem uma fuçada aqui. E é basicamente, ele te redireciona para outro site, ou para o videoclipe no próprio YouTube, né? Ele te redireciona a música Californication para você dar uma visitada, né? Sobre os créditos, é importante que eu mostre, né? Teve bastante assistentes envolvidos, né? Muita gente envolvida. Porque é um jogo gratuito, tá? Por enquanto. E é um jogo simples. Eu já falo aqui para não quebrar a expectativa de ninguém, né? Que tem muita gente falando do jogo do Red Hot como se fosse igualzinho ao do videoclipe. É inspirado, tá? No videoclipe. E talvez é o mais próximo que a gente tem do clipe, né? Para a gente jogar, tá? Eu espero que futuramente faça mesmo um jogo digno, né? Um jogo bem elaborado mesmo, baseado nesse videoclipe. E iria ser uma boa estratégia de marketing para a banda, tá? Então eu vou selecionar aqui a primeira fase. Vou jogar todas, tá? Então basicamente sete fases. Então, bora lá. Então galera, essa aqui é a primeira fase, tá? É bem simples, tá? Os comandos aqui é W, S, A, D. Você vê aqui que tá bem básico, né? Ou as setinhas também do próprio teclado, tá? O outro comando que tem aqui é o espaço, que eu só pulo, e o C, que é a câmera. Essa primeira fase, quer dizer, todas as fases, o objetivo é você recolher, né? Você capturar todos os símbolos da banda. E você não pode ser pego, né? Você vê que tem um... acho que é um segurança, alguma galerinha ali com uma lanterna. E eu não posso passar em frente a essa lanterna, senão eu vou ser descoberto e os caras vão pra cima. Eu vou fazer uma demonstração, ó. Bem bizarro, né? Os caras meio que cercam, né? E é basicamente isso. Você vê que eu desviei, né? Eu vou tentar não cp e capturar todos os símbolos, tá? Lembrando que a tecla C eu consigo mudar a câmera, tá? A câmera de cima, opa. Olha, se esse jogo fosse lançado na época, por mais simples que ele seja, né? Eu acho que faria bastante sucesso, hein? Porque o clipe... O clipe deu o que falar, viu? E era uma época que o Playstation 1 estava muito em evidência. Eu acho, né? Assim... Naquela época, eu não sei se é uma memória de infância, No final da década de 90, o contato que a gente tinha com o videogame era bem pouco, assim. Era mais nos camelôs, quando surgiu o Playstation 1, né? Que a gente comprava os CDs piratas, né? E pelas revistas, né? Não sei se vocês aí já... Não sei se vocês eram daquela época, né? E que comprava revistas também, né? Parece que hoje a informação está muito fácil, né? Eu não vejo mais aquele... Aquela ânsia de querer jogar, de querer descobrir novos jogos, né? Eu acho que é por causa da... Não sei se é por causa da época, ou por causa da novidade, né? Muita coisa estava surgindo naquela época, mas... Fica aí a... Essa nostalgia, né? Essa lembrança. Bom, eu terminei a fase, eu estava aqui filosofando. Vamos partir para a outra, né? Essa fase aqui... Tem um jogo parecido, né? No Play 1. Agora eu não vou lembrar, cara, o nome desse jogo. Mas... Muita gente... Confesso aí, né? Muita gente passou a jogar o... Esse jogo... Por conta do videoclipe também do Red Hot Chili Peppers, né? Porque a gente queria... Descer a ladeira surfando na neve. E... Tá aqui, ó. Uma das razas. O objetivo é o mesmo. Pegar. Se eu... Coloco pra trás, ó. Ele dá uma freadinha. Bem de leve. Mas... Eu não tô mexendo... Eu não tô clicando pra ele... Pra ele andar pra frente, tá? Ele vai sozinho. Eu só tô clicando aqui pros lados. Desviando os obstáculos. Vai, galera. Faltou o último. E voalá. Fim de fase. Bom, o próximo level é aqui debaixo d'água, tá? Lembrando que aqui eu só nado pra frente e pros lados. Mas... Ele não nada nem pra cima e nem pra baixo, tá? Não consigo mergulhar e nem boiar. Ele só vai reto e vira. Bem estranho, né? Parece um submarino. E também não tem limite de tempo. É que é uma pena, né? Que eu acho que deveria ter um limite de tempo. Simulando o tempo que a pessoa fica debaixo d'água, né? Opa! Tubarão. Aqui. Esqueci de dar um buco. Então... Eu acho que deveria, né? Pelo menos, sei lá, ter um minuto pra terminar a fase. Que aí seria basicamente o tempo que uma pessoa duraria debaixo d'água. Não sei. Essa é a fase que eu menos gostei, tá? Mas... A gente tem que dar um crédito aí, né? Pro desenvolvedor. Porque o cara fez isso... Tempo livre, né? Fez para os fãs, né? Mas... Ah! Peguei o último. Terminei. Vamos pro próximo level, né? Se não me engano, acho que é o carro. Isso. É o carro mesmo, ó. Eu só tenho que... Eita! Eu só tenho que desviar dos... Dos obstáculos. O carro anda sozinho, tá, gente? Você freia... Ih, morri. Esse é o mais... O dificinho. Então... Deixa eu terminar essa fase aqui. Pior que essa fase aqui é gostosinha, né, cara? Parece aqueles... Aqueles jogos... Que você só controla... O bonequinho... O bonequinho... Ele anda, né? Ele... Anda sozinho. Isso que você só tem que desviar, né? Existem vários jogos assim... No... No mobile. Basicamente... O estilo do jogo. Passar aqui debaixo da rosquinha. Pegamos o último. Então, o que eu queria dizer é assim... Por mais que o jogo é simples... A gente tem que valorizar, né? Tem que incentivar... Porque... O cara que programou isso... Ele gastou o tempo dele, né? Ele dedicou uma parte do tempo dele. Por mais que seja simples... Ele tá... Bem parecido, tá? O layout... Os menus... Então, eu acho que se... Ele tivesse recurso... Um tempo mais, né? E mais pessoas envolvidas... Seria... Um jogo... Assim... Digno mesmo do... 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 Aquele jogo que a gente... Estava sonhando, né? Eu acredito que a banda está perdendo uma... Boa oportunidade, né? O próximo level... Isso aqui eu achei bacana, gente... O... Quando inicia a fase, né? As árvores saindo do teto... Do... As árvores saindo do chão... Que é igualzinho no videoclip... Não sei se vocês lembram... É que basicamente é um labirinto... Mesma coisa... Eu tenho que capturar... Os símbolos... Do Red Hot... E tem uma pedra ali... Atrapalhado... Não tem muito segredo... Aqui, ó... É um avarito invisível... Por mais que tem um pãozinho... Então eu não consigo passar... Aqui... Respeitar... O... O caminho mesmo... Aqui não tem saída... Essa fase aqui está mais tranquila, né? Cara, é bem nostálgico... Esse jogo... Lembra muito os jogos... Lá do final da década de 90... Aqueles jogos lá do CD-ROM... Não sei se... Vocês já viram... A revista CD-ROM... Que vinha com... Um CD... Com diversas demos... Já joguei bastante... Viu... Já comprei bastante também... Eu não... Os pais compravam... Ou pegava emprestado também... Diversos jogos demos... Nessa vibe aí... Que eu descobri... Diversos... Diversos... Diversos jogos... Diversos jogos... Prince of Persia... Enfim... Vários... 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 Bom... Falta dois... Eu nem imagino onde estão os outros... Opa... Acabei de ver... Acabei de ver... Acabei de ver... Um... Tá bem que tem um mapinha, né? É um labirinto... Mas tem um mapa ali... Dá pra gente saber mais ou menos... Aonde tem que ir... Não é a falta... O último... Eu nem imagino onde está o último... E aí galera... Vocês... Estão gostando do... Do jogo? Que tá vendo... Por enquanto... Vale a pena... Um... Jogar... Perder um tempinho... Só pra... Só pela nostalgia... Vocês acham que vale a pena? Eu acho, viu? Se você assistiu um videoclip na época... Eu recomendo você... Gastar aí uns 20 minutos... Prestigiando esse jogo... Vale muito a pena... Talvez assistindo não é lá essas coisas... Mas... Pior que é divertido, viu? Mas é aquilo, né? Você jogou uma vez... Já era... Teve nostalgia... Você não vai ter vontade de jogar de novo... Você não vai ter vontade de jogar de novo... É uma demo, né? A gente pode... Falar que é uma demo... Aí... Alguém lembra da... Vou clicar em outra fase, tá galera? Alguém lembra dessa... Parte do clipe? Que o... Anda numa abelha... Essa fase aqui é meio... Meio estranha... Porque se a gente... Não captura... Um dos símbolos... Lascou, velho... Perdeu a fase... Novamente também... Eu não tô... Movendo pra frente... A abelha, tá? O jogo faz isso... Sozinho... Só tô colocando aqui... Pra cima... E pra baixo... Eita... Ih... Perdi... Vou iniciar de novo o level... Faltou... Um símbolo... Não... Ele passou pra próxima fase... Beleza... Essa fase aqui... Ela me lembrou... O jogo... Peps Bane... No Playstation... Joguei muito na época... Alguém jogou Peps Bane? Comente aí... E tem vários jogos... Também... Mobile... Que é... Nessa vibe aqui... Né? Opa... Nossa... Tô uma negação aqui... Nossa... Lembrou muito Peps Bane... Tem uma fase do Peps Bane... Que é... Quase igual a essa... Você tá... Correndo... De um... Caminhão da Coca-Cola... E é isso... A gente jogou... Jogamos... As sete fases... Desse jogo... Tá... É... Cara bem nostálgico... E tá bem simples... E novamente... Eu acho que... A banda deveria investir nisso... Né? É... Eu acho que venderia... Tem bastante fãs... Do Red Hot... Que... Gosta de jogar também... Bom... E você... Gostou? Comente aí embaixo... O que você achou desse jogo... Jogaria... Enfim... Vou deixar o link pra baixar... Aqui na descrição... E é isso... Espero que você tenha gostado... De vez em quando a gente faz algum vídeo diferente... Lembrando que esse vídeo específico... Ele vai entrar na playlist sobre games do Rock... Tá... Pra quem não sabe... Ou... Tá acompanhando o canal há pouco tempo... Eu fiz alguns vídeos... Relacionados a games... Tá... Eu fiz... Se eu não me engano... Rachequei do Full Throttle... Eu fiz... O game do Iron Maiden... Eu fiz... O Brutal Legend... Né... Todos os... Todos os games relacionados ao universo do Rock... Inclusive... Esse também... Tá... Se eu não me engano... Os outros que eu fiz... Eu fiz tipo uma análise... Tá... Não foi uma gameplay... Livre que nem essa... Tá... Que eu acho que nem... Não... Não... Eu acho que seria injusto fazer uma análise... Né... É... De um game que foi feito... Por fãs... Né... Um game que foi... Basicamente... Uma demo... Eu acho que... Seria injusto, né... Mas... Fica aqui o registro... E os parabéns também... Para os criadores... Pela iniciativa... Bom... É isso, galera... Espero que vocês tenham gostado... Inscreva-se no canal... Para conferir outros tipos de vídeos... Vou aproveitar esse vídeo aqui... Para... Fazer o meu jabá também, né... A gente tá... Desde o ano passado, né... No começo de 2021... A gente voltou com tudo no canal... Fazendo vídeo toda semana... Esse ano... A gente já tá... Fazendo algumas semanas... Né... Dois vídeos... Em algumas semanas... Mas... Religiosamente... A gente... Vai fazer vídeos... Uma vez por semana... E... Eu espero que você acompanhe o canal... Deixe nos comentários também... Sugestões de vídeos... Tá... É... Alguns vídeos que dê para fazer... Numa tacada só... Né... Um vídeo mais simples... Né... Porque biografias... Muita gente pede biografias... Demora muito para fazer... Tá... É... Demora... Coisa de três semanas... Né... Até pegar roteiro... Enfim... Fazer tudo, né... E então... Eu tô em busca aí... De... Novos temas... Né... E... Inscreva-se no canal... Comente... Deixa o like... Isso ajuda demais... Espero que você tenha gostado desse vídeo... Tá... E... Falou... E... Até mais... te Rochester... Tchau... Tchau... Obrigado.